Olá, eu sou André Ricardo Ripper, eu estou gravando este vídeo porque recebi um desafio por parte da minha irmã Luciana, que pediu que fosse lida a palavra de Deus nas redes sociais. Portanto, eu escolhi para cumprir com este desafio, Coríntios 1, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Neste capítulo, a Bíblia aborda a excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se grita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência afindará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que eu me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho confusamente, mas não então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas não então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Eis aqui o capítulo 13 de Coríntios 1, versículo 1 a 13, conforme a Bíblia aborda o tema da excelência da caridade. Fala-se a língua dos homens e fala-se a língua dos anjos. Sem o amor eu nada seria.